O Estiracossauro, ou Estiracossauros em inglês, é um gênero de dinossauro com chifres pertencente ao clado do Centrossauros. Viveu há cerca de 75 a 74 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo tardio, no que hoje é América do Norte. E o gênero tem duas espécies importantes, o Estiracossauro Albertensis e o Estiracossauro Ovatus. É conhecido pelos seus grandes processos parietais em forma de espigão na cabeça. O Estiracossauro mostrou uma variação intraspecífica na forma dos ornamentos do folho ósseo, ou seja, cada cabeça que foi encontrada de Estiracossauro era diferente uma da outra. E isso meio que dificulta a classificação de uma outra espécie de Estiracossauro, o Estiracossauro Ovatus, que antes era conhecido como Rubéossauro. O folho ósseo grande do Estiracossauro poderia ter servido para ajudar a regular a temperatura corporal, semelhante às orelhas dos elefantes. Os chifres nasais poderiam chegar até 60 centímetros de comprimento, e poderiam ter sido usados em combates tanto contra membros de sua própria espécie, quanto contra predadores. Embora descrito há mais de 100 anos, as descobertas subsequentes foram raras das últimas décadas, durante as quais foram encontrados vários novos crânios, esqueletos e leitos ósseos. O Estiracossauro possuía quatro pernas curtas e um corpo volumoso. Sua cauda também era bastante curta. O crânio tinha um bico e dentes de bochecha tosqueados dispostos em baterias dentárias contínuas, sugerindo que o animal cortou as plantas. O corpo volumoso do Estiracossauro assemelhava-se com o de um rinoceronte. Tinha ombros poderosos que podem ter sido úteis no combate intraespecífico. Cada dedo de suas patas tinha uma bainha em forma de casco. Podia chegar a um comprimento de 5,5 metros, uma altura de 2, nas ancas, e um peso de 2 a 4 toneladas. Embora o espécime encontrado tenha 80% do tamanho máximo, possuía um conjunto de caracteres associados à imaturidade, e é considerado como um subadulto. Acredita-se que poderia viver em manadas, baseado nos leitos ósseos encontrados de Estiracossauro. Poderia ter se alimentado de palmeiras pequenas e cicadáceas, mas acredita-se também que ele poderia ter derrubado plantas mais altas para se alimentar. Estiracossauro Estiracossauro